Bom dia pessoal, aqui é o Valentim do Grupo Companhia do Apicultor Maneiro Avançado e hoje o objetivo de fazer esse vídeo para vocês teve alguns inscritos no meu canal que me perguntou sobre as medidas desse cabalete de ferro que eu uso para apicultura se eu poderia passar as medidas e alguns me perguntaram em um particular então tendo essa procura por essa informação, eu resolvi gravar esse vídeo explicando aqui como é feito o cabalete e quais são as medidas para se construir um cabalete para apicultura à base de ferro Bem pessoal, é o seguinte, esse cabalete geralmente são feitos com barra de ferro 3 oitavos barra de ferro de construção 3 oitavos, os meus são fabricados assim, na barra de ferro 3 oitavos tem empresas e apicultores que construam ele com o ferro também o 3 oitavo liso e tem várias formas, faz com barrinha de ferro, com vergalhão, então tem várias formas de construir mas eu uso esse aqui, o 3 oitavo, que para mim se adapta muito bem e me dá um bom resultado para o meu manejo para a fabricação dele eu compro essas barras de ferro em casa de material de construção aí cada barra de ferro de 9 metros, dá para construir mais ou menos, acho que é 6 cavaletes desse certo? dá para construir 6 cavaletes desses, são um preço bem bom as últimas, apesar que o preço do ferro está lá em cima, mas dá para se construir e ganhar um bom dinheiro aí né economizar um bom dinheiro do que você comprar aí no mercado então tirando as dúvidas aí para os inscritos, vou passar as medidas aqui para vocês para ver como pinhar para se fazer um cavalete desse pessoal, o que é preciso? primeiramente você ter uma máquina de solda né para você fazer você particular, uma máquina de solda, porque vai ter que ser feito algumas soldas aqui no pé dele e aqui na base para segurar a caixa, tem vários tipos de solda aí né, que você pode utilizar tem a solda de eletrodo, tem a solda mig, tem vários tipos, mas aqui pessoal, esse cavalete foi soldado com a mig certo? ela ficou bem perfeita, está vendo aqui ó, ela fica perfeita já outras soldas de eletrodo também elas ficam boas, mas capacitando aquelas, dependendo do soldador fica aqueles borrados todos assim, então, mas aí cada um faz de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu poder aquisitivo, beleza? mas a medida pessoal, para se fazer um cavalete desse tipo, é o seguinte, ó, vou medir, vou passar aqui para vocês, ó, certinho ó vocês tem que cortar duas barras de ferro de 1 e 82, beleza? 1 metro e 82, que vão ser usadas para fabricar as duas pernas então, você corta a barra de ferro de 1 e 82, beleza? vai ser feita essa duas base aqui a base que vai segurar, que vai segurar o ferro, vai segurar a caixa, que vocês vão aprender as duas pernas ela, ó, com 45 centímetros, ok? duas barrinhas de 45, aí pessoal, a que vai aqui na perna dele, ela é um pouquinho maior porque aqui na base ela fica dessa largura, aqui no pé ele tem que abrir um pouquinho para ele dar mais firmeza, uma estabilidade no cavalete para que ele se adere melhor no chão e não venha tão baixo, ok? com o peso da sua comédia então aqui, ó, ele vai ficar com 51, ok? vão ter que cortar duas no tamanho de 51, que vai ser soldado no pé e duas de 45, que vai ser soldado aqui na dobra do cavalete, ok? aí, para você fazer essa dobra do cavalete, ó, ela vai ter que ser feita, ó, a dobra para vocês fazerem eu passar para o serradeiro, ó, com 56 centímetros, 57 centímetros, na verdade, ó, 57, ele está dando bem aqui na curva, ó vocês fazem a primeira dobra, depois a segunda aqui também, com 57, beleza? onde você vai fazer a dobra? feito a dobra, ele fez esse arco, é só colocar essa barrinha de 45 aqui, soldar, soldar, põe a outra solda aí, as de 50, as de 51, vai no pé do cavalete aí, pessoal, outra coisa que eu vou passar para você, outra dica quando vocês forem fazer a solda, aqui embaixo no pé, deixa assim, ó, com pelo menos, ó aqui está dando quase 4 centímetros, ok? do ferro aqui, ó, 4,5, quase porque tem que ficar essa cavidade é, justamente com o peso da caixa, essa parte vai fincar na terra vai fincar na terra, esse vergalhão vai dar estabilidade no cavalete, ele vai ficar apoiado e a sua caixa não vai tombar com o peso da coleta, beleza? é por isso que serve essa base aqui no cavalete essas são as dicas aí para você e o outro eu gosto de fazer com esse vergalhão também aqui, com esse ferro de construção porque ela já tem essas aderências, ó isso aqui ajuda a aderir o fundo da caixa para ela também não ficar escorregando ok? a caixa é colocada aqui de comprido ela cabe certinha aqui, sobe um espaço, ó como ela é 45, a caixa vai dar, em média, quase 40 de largura então aí vai ter essa base aqui do lado, ó que vai apoiar as laterais da caixa para não deixar escorregados os lados beleza? é, outra dica que eu vou dar para vocês, pessoal toda vez, ó que vocês forem carregar um cavalete na mata nunca leva um cavalete assim, ó principalmente quando você vai entrar em um lugar de mata que tem bastante árvore, cipó o que vai acontecer? ele vai enroscar a maneira ideal, o jeito ideal de carregar esse cavalete, pessoal é assim, ó por isso que ele é feito desse jeito, ó você carrega ele assim, não mata você pode passar, ó tudo que for cipó, mato, não vai enroscar porque os pés dele estão para cá aqui vai ter a parte lisa você pode carregar sossegadamente que não vai enroscar você vai andar dentro da mata tranquilamente o peso dele, pessoal, ó fica bem levinho um cavalete desse, ó dessa forma ele vai pesar em média aí um quilo, um quilo e duzentos no máximo certo? fica muito leve, ó aqui tem cinco cavaletes você pode pôr assim, ó quando eu for fazer a mudança migratória ó como é fácil, ó um encaixa sobre o outro, ó perfeitamente se você não quiser levar ele assim na carga você pode deitar ele ó, você deita ele um encaixa dentro do outro, ó olha como é prático ó encaixou ó três ó super prático pra você manejar olha só ó feito isso, ó vou carregar vou levar pra dentro do mato 5 cavaletes, ó pega numa boa leva espalha ajuda bastante no manejo muito ok? e fica super leve pra carregar então essas foram algumas dicas aí pra os inscritos que tiveram aí sobre o cavalete de ferro se vocês gostaram do vídeo aí dá um joinha pra nós se inscreva no canal faça divulgação do nosso canal pra ajudar a crescer aí e se inscreva ative o sininho pra que vocês recebam as próximas notificações dos próximos vídeos beleza pessoal? um forte abraço a todos aí muito obrigado